Meus amigos, a situação está ficando cada vez mais complicada para Alexandre de Moraes. Suas últimas decisões ditatoriais estão gerando reações fortes e desta vez foi o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que não deixou barato. Ele mandou um recado direto e duro para o ministro, algo que Moraes com certeza não esperava. Fique comigo até o final deste vídeo para entender todos os detalhes desse confronto explosivo. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. A liberdade é inegociável. Diz Tarcísio, após Ordem de Moraes, sobre X, o governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas, Republicanos, foto. Afirmou na sexta-feira, 30 de agosto, discordar da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de mandar suspender as atividades do X no Brasil. A liberdade é inegociável. É preciso olhar com muita atenção para qualquer precedente que limite que cada um expresse o seu pensamento, seja ele consonante ou não, com a que qualquer outra pessoa possa ter. Não concordo com nenhum movimento que possa ferir esse princípio, escreveu Tarcísio. A mensagem foi publicada no DES antes do bloqueio da plataforma no país. Moraes tomou a decisão depois de a rede social do bilionário Elon Musk se recusar a apontar um novo representante legal no país. A decisão vale até que todas as ordens judiciais proferidas pelo magistrado relacionadas ao X sejam cumpridas. No Chess, Elon Musk afirmou na madrugada deste sábado que começará a publicar o que chamou de longa lista de crimes de morais. Obviamente, ele não precisa obedecer as leis dos etérconeitrius, mas precisa obedecer as leis do seu próprio país. Ele é um ditador e uma fraude, não um juiz, escreveu o dono da plataforma. Boa noite a você que nos acompanha. O Brasil está vivendo um momento de insanidade. Insanidade. Eu esperava, em qualquer país normal isso aconteceria, que o que estivesse em discussão neste momento seria o comportamento ilegal do ministro Alexandre Moraes, o desempenho imoral que ele teve com a cumplicidade dos seus auxiliares imediatos no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral. Essas irregularidades foram denunciadas pela série de reportagens que a Folha publicou, escritas pelo Glenn Greenwald e pelo Serapião. Essas revelações não surpreenderam o país, que já mostra que a gente vive uma época estranha. Não foram surpreendentes. Nada surpreende, vindo do Moraes, porque ele é capaz de tudo. Há cinco anos nós temos visto o Moraes fazer as coisas mais absurdas sem que se cogite de algum exame psiquiátrico, pelo menos. Neste momento ele deveria estar explicando por que ele cismava com alguém que ele ia botar na cadeia, por que ele inventou o flagrante perpétuo, por que ele inventou o julgamento por rebanho sem individualização de conduta, por que ele persegue pessoas, por que ele mantém usando tornozeleira eletrônica pessoas comprovadamente inocentes, enfim. Por que ele se sente o dono do mundo? Mas, por que o Supremo é conivente com isso? Na melhor das hipóteses. Na verdade, existem ministros que são comparsas e que agem como tal. Publicada a primeira reportagem, a primeira, e com cuidados. A gente percebe que a Folha publica aquilo quase envergonhada. O título é fora do rito. Fora do rito e tal, não, é ilegal. É ilegal, é imoral, é absurda, é prova de crime. Daquele jeito. O Supremo, imediatamente, os líderes do Supremo, decano, presidente, por aí vai. E imediatamente eles dizem que foi tudo certo. Eles nem sabem o que virá, não sabiam o que viria na continuação da série de reportagens, mas já disseram que ele agiu perfeitamente de acordo com a lei. Já absolveram, liminarmente. Aí começam a ser publicadas mais obscenidades jurídicas. E o Moraes mente. Diz que seguiu as regras. É isso. Não fez mais nada. Não se dá ao trabalho de explicar como é que ele pode usar uma corte para investigar casos que deverão ser punidos pela outra. Porque ele fingia, os seus comparsas fingiam que aquilo tinha uma origem que não era a real. Aquela investigação. Enfim, ficou provado que ele escolhia o Béria. Me deu o nome, deu o nome porque eu dou o crime. Eu encontro o crime. Ele escolhia um perseguido e eles iam atrás de provas. Havendo ou não, eram punidos. Exemplo do Felipe Martins. Não se encontrou nada contra ele. Ficou preso seis meses. Aí é solto com a tornozeleira eletrônica. Continua punido. Então o Moraes está agindo. Nada surpreende o que vem dele. O que me surpreende é que não tem ninguém na família, na corte, entre os amigos, com coragem para dizer o que nós dizemos aqui com a maior naturalidade e segurança. Não tem ninguém para dizer isso aí parece coisa de louco. Lembra o Simão Bacamate, que é o personagem do alienista. Ele bota todo mundo no manicômio e depois ele libera a turma e se interna. Era ele o louco. O Supremo criou um beco no qual o Brasil só escapará com a anistia. Com a anistia nós temos centenas de presos, centenas de presos sem culpa. Nós temos gente perseguida, exilados políticos vivendo com enorme dificuldade e o Alexandre de Moraes continua acelerando e resolve brigar com um alvo inalcançável, recorrendo a intimações por rede social, inventando isso aí. Elon Musk com muita razão debocha disso e ele continua em frente. Vai fechar Starlink, não sei o quê, que garante a internet na Amazônia, por exemplo. 22 milhões são os usuários e está punindo 22 milhões de brasileiros, impedindo que a gente use. Eu, por exemplo, uso o X. Não posso mais usar. por decisão de um homem. Então é o seguinte, ou o Supremo reage em defesa da própria imagem e paralisa essas loucuras ou vão todos ser internados na cidade de... Itaguaí. Itaguaí e vão lidar com um Simão Bacamarte. De verdade. Porque os presos serão os outros ministros. se não fizerem nada. Só estará em liberdade o Alexandre de Moraes. Estou exagerando? Claro. Isso não vai acontecer. Pode acontecer o contrário. Tchau. Tchau.